E aí galera, aqui é o Nero da FN13 Tutoriais E hoje eu vou ensinar uma coisa bem simples pra vocês Que eu acabei de apagar ali Que é fazer o Blocking Volume O Blocking Volume serve pra bloquear uma certa parte do cenário Pra limitar, por exemplo, você vê em alguns jogos que você vai andando E aí, do nada, você tromba com uma parede invisível E isso é o Blocking Volume Ele te impede de passar de certa parte do cenário E você também pode usá-lo pra outras coisas Como eu usei no tutorial da bomba Já que a parede não pode ter uma colisão Eu criei uma colisão com o Blocking Volume E quando ela explode, ele deleta usando um Destroyer Bom, vamos lá Basicamente você só vai usar o Brush Que você pode pegar um cubo, cone, o cilindro aqui do lado Qualquer um desses Brushes Aí você vai colocar ele aqui onde você quer Vou colocar ele aqui no canto, encostado na parede E encostado no chão Bom, já tá Aí você vai pegar Deixar ele selecionado Ou não Clique em Volume E Blocking Volume Aqui em cima Volumes Add Volume E Blocking Volume E agora É só arrastar o vermelho Não precisa nem deixar selecionado E aí Você testa Play From Here Ele vai bloquear o Player aqui Então vai deixar você ir pra lá E aqui no canto eu deixei um espaço Só pra entrar aqui E eu não consigo passar pra lá também O estilo da promessa normalmente Como se não tivesse nada Só que o Player Não é fácil Bom O tutorial é básico Era só isso Esse Blocking Volume Eu usei no tutorial lá da bomba Pra quem não assistiu E quer ver só o Blocking Volume Eu fiz esse tutorial separado Bom E galera Só pra avisar Eu vou começar a fazer os tutoriais de iniciante Talvez ainda hoje E quem tem algum amigo Que está querendo aprender A usar o DK E não sabe nada Aconselho o canal aí Que logo vai ter Vão ter vários tutoriais Sobre o básico do DK Vou começar explicando tudo Aqui em cima Tudo que eu sei E é isso aí galera Obrigado por assistir E até a próxima Fui